A vítima, um homem, estava com um ferimento no pescoço e ele não teve dúvidas, foi ajudar. Eu cheguei lá, eu estava voltando para Mandaguaçu, vi o pessoal sinalizando. Esperei o pessoal que estava na esquerda passar, estacionei, no acostamento. Desci, fui até o carro, vi que ele ainda estava vivo, sem inconsciente, dei a volta. A primeira coisa que eu vi foi o pescoço sangrando, tem uma artéria carótida exposta e lacerada, um grande ferimento. Olhei em volta, não tinha nada para me usar como fazer pressão, fui direto com a minha mão no pescoço dele para poder estancar. Aí fiquei até as equipes de socorro chegar. A batida foi muito forte, o carro atingiu a traseira de um caminhão, o motor do automóvel chegou a se desprender do veículo. O Guilherme é filho de uma enfermeira, estudante do terceiro ano do curso de biomedicina e tem conhecimento dos primeiros socorros. Por isso, decidiu parar e ajudar. Vou pedir para o Guilherme fazer comigo o procedimento que ele teve com a vítima do acidente, para mostrar para vocês de casa, qual é a forma correta de ajudar uma vítima que está com sangramento no pescoço. Como é que foi, Guilherme, que você fez? Eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi o pescoço. Eu tentei ver, no local, se tinha alguma coisa que eu poderia utilizar para fazer a pressão, o estancamento do sangue, não achei, então eu fui direto com a mão. Eu fiz assim, eu cheguei com a mão diretamente no pescoço, usando a pressão aqui atrás no pescoço e o dedão aqui na frente. Em cima do corte? Em cima do corte, porque aqui você tem a artéria, dá para ver ela aqui, inclusive. Aqui o pescoço já estava aberto, um corte grande para as laterais e a artéria passando no meio, ela totalmente dilacerada, um corte muito feio. E aí a sua mão, na verdade, aqui segurou para o sangue. Fez a que você estava fazendo a pressão em cima da artéria para ela não jorrar mais sangue fora, inclusive já tinha muito sangue no local. O acidente aconteceu neste ponto da BR-376, bem próximo à entrada de Maringá. Segundo o estudante, entre o atendimento que ele prestou à vítima até a chegada da primeira equipe de socorro, se passaram em torno de 15 minutos. O tenente André Bueno, do Corpo de Bombeiros, foi um dos primeiros a chegar no local do acidente. Ele diz que a ajuda do estudante foi muito importante. Com certeza foi muito importante, porque a vítima perdia muito volume, tinha uma laceração imensa no pescoço. O auxílio do rapaz ali na questão da contenção da perda de volume foi muito importante, com certeza. Após a chegada da equipe do local, dos socorristas, do Corpo de Bombeiros, ainda assim havia muita perda de sangue. Então o rapaz, com certeza, ali ajudou bastante nesse sentido. Mas o tenente faz um alerta. Antes de mais nada, é preciso que a pessoa saiba o que está fazendo, para não colocar a sua segurança em risco e para não agravar ainda mais o estado de saúde da vítima. É importante que você primeiro cuide da própria segurança. Então a questão de contaminação, a questão de sangue, é muito importante que se tenha essa noção de biossegurança. E outra, você tem que ter a noção ou a expertise do que está sendo feito. Senão, por vezes, você pode acabar prejudicando a vítima muito mais do que ajudando. Então é importante que as pessoas que vão atuar no sentido direto de uma vítima, que elas saibam o que estão fazendo. Que tenham algum curso de preparação, algum conhecimento prévio, para que muitas vezes as pessoas simplesmente não coloquem a mão ali e acabem ou se contaminando, ou contaminando a vítima ou piorando a situação. E tem muita gente que na ânsia, na vontade de querer ajudar, acha que está fazendo o correto, mas não está, né, Tenente? Exatamente. Por vezes a pessoa, muitas vezes, é um exemplo prático disso aí, é o que acontece quando tem um acidente de trânsito envolvendo motociclista. Motociclista, quando às vezes não sai o capacete no momento de acidente, que é o correto, quando está com a jugular fechada, as pessoas, na ânsia de ajudar, vão lá e tiram o capacete do motociclista. Então, por vezes ele tiver uma lesão na cervical, isso pode acabar prejudicando muito o paciente. Então, a gente pega para que não intervenham nesse sentido, apenas se você seja um profissional da saúde, que saiba o que está fazendo, o movimento correto, aí sim, caso contrário, é importante que as pessoas não prejudiquem a cena. O motorista envolvido neste acidente segue na UTI em estado grave, mas estável. A família acredita que ele vai se recuperar, graças ao socorro das equipes de profissionais e também ao estudante de biomedicina, que não pensou duas vezes em usar o conhecimento que tem para salvar quem estava em perigo. Você salvou o meu sobrinho. Ele só está lá no hospital, ainda lutando pela vida, mas com a sua ajuda, a gente, a família inteira, só tem que te agradecer pela sua atitude. E a gente espera, Guilherme, que tenha mais gente como você. Porque se você não estivesse lá na hora certa, meu sobrinho não podia ter tido chance nem de chegar no hospital. Está aí o reconhecimento da família, do rapaz que continua internado, está na UTI, mas está se recuperando bem, graças a Deus.